1, 2, 3, 4 Sobre o pecado, seu amor poderoso O rei da glória, poderoso Deus A terra teme sua voz e nos deixa maravilhados O rei da glória, poderoso Deus Maravilhosa graça, teu amor que não falha Tomou o meu lugar Levou a minha cruz Teu sangue me salvou Te vinda apagou Jesus, eu perdoe O que hoje livre sou Livre sou Livre sou És quem traz paz É o caos dos homens É escudo Os indefesos O rei da glória, poderoso Deus Reina e justiça Sobre as nações A luz que brilha A luz que brilha na escuridão O rei da glória, poderoso Deus Maravilhosa graça Maravilhosa graça Teu sangue me salvou Te vinda apagou Jesus, eu perdoe Jesus, eu perdoe Porque hoje livre sou Livre sou Digno é o poder de Deus Digno é o poder que a morte venceu Digno é o poder de Deus Digno é o poder de Deus Digno é o poder que a morte venceu Digno é o poder de Deus Digno é o poder que a morte venceu Digno é o poder de Deus Digno é o poder de Deus Digno é o poder de Deus Obrigado.